O comentário de Silmar Miller. O mercado de grãos começou a semana de olho na divulgação de dois importantes indicadores. Deve vir a público agora na quinta-feira e que pode mexer com os preços. A Bolsa de Chicago, o mercado internacional, o todo e, é claro, aqui também dentro do Brasil, para os nossos produtores. Particularmente, se refere a soja e milho. É que quinta-feira sai o relatório primeiro sobre a posição dos estoques americanos e o primeiro de março nos estoques trimestrais. São um dado importante porque vem na metade do ano comercial americano. Então, saber quanto eles têm na mão ainda de soja e de milho. É extremamente importante o pessoal se balizar com relação à perspectiva de entrega daqui para frente. Temos físicos. E, mais importante, talvez, ainda, é a divulgação do primeiro levantamento de campo com as intenções de plantio dos agricultores americanos para a próxima safra. Safra nova, cujo preparo de sódio já vai começar agora em abril. O plantio também já comenta em abril, no caso do milho. Depois, em seguida, vem o da soja. Ou seja, é um momento extremamente importante para o hemisfério norte e para sinalizar o que os nossos concorrentes vão fazer com a sua próxima safra. Muita expectativa com relação ao milho, particularmente com a tendência, em princípio, de aumento de área. Essa é a especulação que se tem, para se saber quanto. E, no caso da soja, a expectativa, por enquanto, até pouco tempo atrás, é de estabilidade na área. Mas isso ainda pode mudar. Esse levantamento, que é o levantamento de campo, é mais uma projeção, não é só um indicativo, uma especulação. Tanto o mercado fica de olho nesses indicadores. Agora, é importante notar o seguinte, independentemente do tamanho da área que vai ser plantada e não está se prevendo nenhuma redução, é importante notar que a produção pode subir de qualquer forma, assim mesmo. Recuperando, simplesmente, por exemplo, no ano passado, onde a produção foi menor por conta de quebra de safra, quebra de produtividade, já que o clima não ajudou muito os produtores americanos na safra do ano passado. Tanto se o clima for normal esse ano, e a previsão, por enquanto, aponta exatamente para isso, independentemente da área, o produtor americano vai colher mais milho e mais soja esse ano. É bom ficar de olho nesse indicador, nessa possibilidade, especialmente quanto ao tamanho desse aumento que pode surgir dessa área a ser plantada esse ano, porque isso pode mexer com os preços já a partir de agora e dentro de um contexto em que a gente está acompanhando aqui de atraso muito grande na exportação, na venda da nova safra brasileira, particularmente, tanto de soja quanto de milho. O produtor está com as vendas atrasadas, em relação ao que seria normal, esperando preços melhores. É bom ficar de olho aqui para ver se os preços efetivamente melhoram ou se podem até piorar. Isso vai depender bastante. Pode ficar mais claro a partir desses indicadores que são divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Agríferos dos Estados Unidos. Vamos ficar de olho.